Interamente maluco, versão brasileira, Cinecastro, Rio de Janeiro e São Paulo. Na estação de voo dos cumbos, o teto é zero. Em cada aviador, um herói. Normalmente estão alegres, mas esta noite estão tristes, com a vida cheia de amargura. Não admira que os aviadores estejam deprimidos, pois um deles está atrasado. Tinha partido tão alegremente para levar à fronteira um papel importante. Mas é uma pena que todos estejam tão preocupados, pois o pombo 13AWL está com uma dama. Uh! Não, 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 não. Basta para cá os documentos. Isso, pensa que eu sou idiota, atroz. Não seja assim. Dê-me esse segredo. Por enquanto é só, Bislao.